Esse é o DJ Juan, o DJ Calar deseja E aê DJ Duro, estourando a porra do paredão moleque Na sequência do empurradão, as novinhas se excitam Na sequência do empurradão, as novinhas se excitam Chacoalha, chacoalha, essa porra tranca maldita 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 Na sequência do empurradão, as novinhas se excitam Na sequência do empurradão, as novinhas se excitam Ah, como é bom comer uma perereca No baile da Marconi, se ela tá eu rasgo Eu boto nela, eu rasgo ela Eu boto, eu boto, eu boto nela Eu boto nela, eu rasgo ela Eu boto, eu boto, eu boto nela Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja E aê, e aê, e aê DJ Duro, estourando a porra do paredão moleque Na sequência do empurradão, as novinhas se excitam Na sequência do empurradão, as novinhas se excitam Chacoalha, chacoalha, essa porra tranca maldita Chacoalha, chacoalha, essa porra tranca maldita Na sequência do empurradão, as novinhas se excitam Na sequência do empurradão, as novinhas se excitam Ah, como é bom comer uma perereca No baile da Marconi, se ela tá eu rasgo Eu boto nela, eu rasgo ela Eu boto, eu boto, eu boto nela Eu boto nela, eu rasgo ela Eu boto, eu boto, eu boto nela Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto